O mar, espreguiçando-se na aranha, Trouxe no seu desperdiciar algas envolvidas em espuma. E à noite, quando veio a maré cheia, Voltaram todas ao mar, mas na praia, tipo uma, Quanto à lenda, que essa alga pequenina, Que o destino ali deixou, Venhou forma, venhou vida. À noite, o buscador que ali passou, Encontrou uma menina sobre a areia amecida, Quem passar pela camada do buscador, Há de sentir um não sei quê de nostalgia, Aos seus ouvidos abcidados, Que tem no mar, a estranha melancolia, E nessas notas doídas e plancha, Talvez não saibam quem é que está a escutar, Talvez um museu a surdoçar notas do bem, Ou talvez seja eu sozinha a surdoçar. O mar acompanhou-me desde então, Em noites, com a cheira, Onde é mais velho voar. A saudade assaltou o meu coração, E vou sentar-me na areia, Para falar com o mar. Em noites, tempestuosas de grudas, O rugir forte das ondas, Que a praia tem que enviar. Seu amor parece só teixe de pragas, Mas o mar volta ao seu sonho, Se eu vou a praia cantar, E quem passar pela camada do buscador, Há de sentir um grão sem medo de nostalgia, Aos seus ouvidos, Há de estuprar no amor, Que tem no mar, a estranha melancolia, E nessas notas duvidas, E com Jesus, Talvez não saibam, Quem é que está a escutar, Talvez um púrcio a solucionar, Notas do bem. Enche-te novo o tal, Talvez esteja eu sozinha a solucionar, Amém. E dessas notas doídas e plangentias, talvez não saibam quem é que está a escutar, talvez o curso a solucionar notas do bem. Amém.